Cardoso, espero também que tenha tido um bom fim de semana. A pergunta é, Lula faz uma afronta ao governo americano com essa declaração? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Caio. Eu queria analisar o que o Caio aqui fez em considerações. Eu queria dizer que realmente as declarações do Jair Bolsonaro, que não foram comentadas pelo Caio, principalmente por uma razão estratégica, elas chegam a ser ridículas, porque ele, de certa forma, é a personificação da tragicomédia. Ele fala que o Lula fez um vexame. Ele vai falar isso. Ele que transformou o funeral da rainha da Inglaterra num comício eleitoral. Ele que ofendeu a esposa de Macron. Ele que simplesmente não se vacinou e não podia sair do prédio onde estava na conferência da ONU. Ele que é criticado pelo próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo pelos desastres que fez. E olha que o Ernesto Araújo não é uma pessoa tão tranquila, dotada de luzes diplomáticas, é criticado pelos desastres que fez na sua política externa depois de um certo momento. Ou seja, pior ainda, ele visitou um Putin. Ou seja, e não foi com o intuito de fazer a parte, mas com o intuito de alinhar o Brasil à Rússia. Esse homem vem falar de vexame do Lula. Muito estranho, muito esquisito, para não dizer trágico. Mas vamos agora às observações que o Caio fez. Sabe qual é a melhor forma de defender direitos humanos, Caio? Sabe qual é a melhor forma de defender aquelas pessoas que estão sofrendo com a guerra? Defender o fim da guerra. Para que eu possa defender o fim da guerra, eu não posso me alinhar. Essa é uma característica. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu, Caio, entrássemos num conflito quase físico, nos agredindo que jamais acontecerá. Eu espero que não. Por favor, porque eu estou aqui no meio, né, Zé? Eu estou aqui no exemplo. Por favor. A Luciana vem e quando a coisa esquenta, ela não tem nenhum dos lados e fala peraí, pessoal, para, vamos conversar. Ela pode até ter a opinião dela. Ela pode achar que o Caio está certo, que eu estou certo, mas ela vai intervir e vai acomodar situações, porque é assim que se consegue a paz. Este é o movimento que Lula faz. Ou seja, este é o movimento que ele faz. Pedindo que Estados Unidos baixe a bola, Europa baixe a bola, China entre no jogo. Lula está pretendendo que ele e outros países se alinhem naquilo que a Luciana faria se houver um confronto entre o Itaio. Sabe por quê? Porque o confronto não interessa a ninguém. Não interessa ao povo russo. Não interessa à Ucrânia. Não interessa ao mundo. E o mundo sofre com isso. E os direitos humanos é que são violados por esta guerra. Eu, pessoalmente, sou contra. Já disse isso outro dia e volto a afirmar. Contra ao que a Rússia fez em relação à Ucrânia. Não defendo essa situação. Agora, alimentar esse tipo de coisa não joga em favor da própria Ucrânia. Nós temos que chegar ao denombrado comum. Temos que utilizar expedites diplomáticos para que isso aconteça. E nada melhor do que mediadores que não se alinhem com nenhum dos lados para que isso seja possível. Portanto, não há nenhum vexame nisso. Vexame há na fala de Bolsonaro que não reconhece todas as atrapalhadas, as bobagens, as suas falas, as suas ofensas durante o período em que foi presente a República. E, ao mesmo tempo, acredito eu, não defender a paz e incentivar a guerra é algo que não interessa a nenhum ser humano. Aliás, a guerra é sempre uma irrazoabilidade. A guerra é sempre uma tolice. E, apesar de eu achar injusta a provocação e indevida a invasão que a Rússia fez na Ucrânia, é hora de parar com isso. Nós não vamos fazer com que ninguém vença sem o massacre de um lado ou do outro. Não é isso? Parem com isso. Esse é o recado que Luiz Nascimento da Silva dá. A mesma coisa que faria Luciana se eu me engalfinhasse. Muito bem. Eu espero que isso não aconteça por aqui no estúdio da CNN.